Tô querendo relembrar o que eu fiz com você Tô sentando na minha pica, hoje eu vou te meter Esse é o DJ Juan, o DJ Cala deseja Um AZM vai botar, tu vai até agradecer Hoje vai ter revoada e eu vim empurrar em você Um AZM vai botar, tu vai até agradecer Hoje vai ter revoada e eu vim empurrar em você Um AZM vai botar, tu vai até agradecer Hoje vai ter revoada e eu vim empurrar em você Vem sentando na piroca toda agressiva Que tá Xereca, Xereca, Xereca Vem sentando, que tá Xereca Hoje vai ter revoada e eu vim empurrar em você Um AZM vai botar, tu vai até agradecer Hoje vai ter revoada e eu vim empurrar em você Vem sentando na piroca toda agressiva Que tá Xereca, Xereca, Xereca Vem sentando, que tá Xereca Esse é o DJ Juan, o DJ Kama deseja Xereca, 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 Xereca O que é esteja?